E salve salve rapaziada, Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo pra vocês o nosso Serra Coupe É isso aí galera, Macuco e Flipurguince pra vocês aqui na tela do canal Já chega deixando o like, se inscrevendo pra fortalecer, beleza galera? Vamos que vamos então, conto com vocês pra dar essa força, essa moral, beleza? Fica aí com a gameplay Supermercado Serra Azul, lugar de comprar barato né galera? É o patrocinador da nossa Serra Coupe Passa lá no supermercado Serra Azul que você vai encontrar descontos e promoções, tá galera? Só vamos Já tem bola rolando, vamos juntos Chegando aí a equipe do Friburguince Toque de bola já rouba aí o Macuco e sai jogando Conseguiu concluir A jogada sai jogando a equipe do Macuco Troca muito mais passes e acerta muito mais passes Toca Afasta o perigo dali 15 minutos de jogo Serra Coupe É o nosso campeonato virtual do canal Carlos PC Gamer galera Toca Consegue concluir a jogada ali o time do Friburguense e sai jogando Olha o Macuco, jogou legal, tá bonito, tem dois Mas o lançamento Olha a chance Chama pra dançar Faça o perigo dali Se aproxima pra tabela, ele prefere o drible Aí Toshi Baixa de espaços Ele Maicon Tenta o passe Perde a bola e sai jogando o Macuco mais uma vez Nos 32 minutos aí de jogo né galera Galera Galera, passa nos meus vídeos aí do canal Campeonato Carioca tá de volta, beleza? Já deixa o like, se inscreve Fortaleça aí o canal que nós estamos juntos hein Já rouba, já rouba bem Aí Toshi Opa Corrou hein galera O Arthur disse que não E pro jogo que segue Tá aí o Friburguense Olha o Michael Olha a chance Afasta a zaga dali Fim de papo no primeiro tempo hein galera Já já voltamos com o show de intervalo Não saia daí Zero a zero até aqui Tem todo o segundo tempo ainda por via Sai tocando bola a equipe do Macuco Para do que entende que ele faz a pauta Falta marcada Tá pedindo o cartão amarelo né Um lance Típico, uma reclamação típica E o árbitro mais exigente Tá no amarelo pra ele Falta por baixo o jogo parado Falta marcada Falta perigosa né galera Típico, uma reclamação típica Pro árbitro mais exigente Dar o amarelo pra ele Ele acabou matando a jogada Fazendo a falta Falta ali do Jorge Luiz Que leva o amarelo Essa jogada pendurado Tá em Tuxia Bela jogada Ainda ele Olha a chance No finalzinho Ali na hora de finalizar O zagueirão foi lá E tirou o doce da boca da criança Né galera Falta marcada Ela pega na barreira Fica viva na entrada da área Gesticula Pede a aproximação Da rapaziada Ao seu lado Olha o gol É isso aí galera Gol do frisão Gol de Maicon Camisa 8 Comemora o goleirão Afonso Ali né É meus amores Tá ali o Dedé Tô com o gol golaço Fica uma vela Falta por baixo O jogo parado Ele acabou matando a jogada Fazendo a falta Tá aí ele com a bola Pisa na bola Jogando o Macu Consegue o cruzamento Roubada de bola do frisão 80 minutos de jogo Galera Sai tocando bola ali O Maicon Roubada de bola do Macu Olha que perigo Faz ali um movimento Preciso O primeiro frisão 85 minutos Sai jogando Aí Dedé Dedé Não Ele pisca Diogo e Ibrahim Diogo e Ibrahim Galera Tentou toca ali pro Toshi Toshi Tá um pouco cansado ali Não chegou Não aguentou chegar na bola Mas Já invadimos o perigo de acréscimo O Maicon fez o gol Até agora O gol que tá dando a vitória Pra equipe Do Friburguense Sai tocando bola Olha o Toshi Fim de papo Fim de papo Mais uma vitória Do frisão No nosso Serra Cup Hein galera Obrigado por assistir Tamo junto Deixa o like Falou